Fala pessoal, rapaz do senhor, tudo bem? Sou Fernando Águia, aqui da Águia Produções Vim passar um recadinho aqui rapidinho Todas as mensagens que a gente posta aqui no portal Águia São gravações da Águia Produções A gente não sai por aí pegando mensagem na internet e postando aqui Então eu queria te pedir um favorzinho rapidinho Pra você deixar um like aqui, que nos ajuda muito Compartilhar essa mensagem com alguém pra abençoar mais vidas Também deixa aqui um comentário falando de onde você está vendo esse vídeo E não se esqueça de se inscrever no canal Deus abençoe e boa mensagem pra você Capítulo de número 32 e o versículo de número 9 em diante Que diz assim Do livro do Êxodo Disse mais o Senhor a Moisés Tenho visto a este povo Eis que é povo obstinado Agora, pois deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma E eu farei de ti uma grande nação Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus E disse Ó Senhor, porque se acende o teu furor contra o teu povo Que tu tiraste da terra do Egito Com grande força e com forte mão Porque hão de falar os egípcios dizendo Para mau os tirou Para matá-los nos montes E para destruí-los da face da terra Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal Contra o teu povo Versículo 14 Então o Senhor arrependeu-se do mal Que disse Que haveria de fazer Ao seu povo Capítulo 33 agora A partir do versículo 1 Que diz assim Disse mais o Senhor a Moisés Vai, sobe daqui Tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito Para a terra que jurei a Abraão, Isaac e a Jacó Dizendo A tua semente a darei Enviarei um anjo diante de ti E lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferezeus, os eveus e os jebuzeus A uma terra que emana leite e mel Porque eu não subirei no meio de ti Porquanto és povo obstinado Para que te não consuma eu No caminho E ouvindo o povo esta má notícia Entristeceram-se E nenhum deles pôs sobre si Os seus atavios Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés Diz aos filhos de Israel Povo obstinado és Se um momento eu subir no meio de ti Te consumirei Porém agora Tira de ti os teus atavios Para que eu saiba O que te hei de fazer Versículo de número 12 Moisés disse ao Senhor Eis que tu me dizes Faze subir a este povo Porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo E tu dissestes Conheço-te por teu nome Também achaste graça aos meus olhos Agora pois Se tenho achado graça aos teus olhos Rogo-te Que agora me faça saber o teu caminho E conhecer-te-ei Para que ache graça aos teus olhos E atenta Que esta nação É o teu povo Disse pois Irá a minha presença contigo Para te fazer descansar Então disse-lhe Moisés Se a tua presença Não fores conosco Não nos faça subir daqui Amém? Podeis os assentar Nós Estamos diante de um texto Que Para mim é um dos momentos mais críticos em Israel É quando Eles vão viver Um momento de Inimizade com Deus O capítulo de número 32 É o enredo de uma grande história Qual? É que Deus Tinha No seu coração O desejo de ter um povo De ter uma nação E porque Deus queria ter um povo Uma nação Deus cria o homem Porque Deus queria ter Uma nação Um povo seu Deste homem Deus faz a mulher Porque Deus queria ter uma nação Desta mulher e este homem Ele forma casal E gera filhos E destes filhos Constitui famílias Estas famílias Vai ser agora O que ele vai libertar Do Egito Porque ele queria ter um povo Ele liberta Estas famílias Do Egito Só que Ao libertar Estas famílias Do Egito Ele faz uma promessa De que eles Herdariam uma terra Porque não existe nação Sem pátria E não existe pátria Sem terra Expansão geográfica Toda nação Só é nação Porque tem uma área geográfica Em que eles residem E porque Deus queria uma nação Ele promete a eles uma terra Mas entre o caminho da libertação Ao caminho de posse desta terra A Bíblia vai dizer Que Deus vai instituir leis Porque o que faz De um grupo de pessoas O que faz De um aglomerado De gente O que faz De uma massa ambulante Se tornar uma nação É a constituição É a constituinte É ali O grupo de leis Morais Éticas Que vai então Reger Aquele povo Não existe Povo sem leis Não existe nação Sem constituição Perceba que o Brasil Só se tornou nação Quando teve a sua própria Constituição Antes disso Era colônia De Portugal Porque seguia A constituição De Portugal O que Deus quer fazer Com Israel É torná-los Em povo Só que para torná-los Em povo Precisará Fazer com que eles Aprendam a sua Constituição As suas leis Nós hoje estamos aqui E o que nos dispere De outros lugares E de outros povos Que quem sabe Neste exato momento Estão reunidos É porque nós temos Uma palavra Que nós queremos Ser as leis Do Senhor Sem essas leis Nós não somos Povo de Deus O que entristece Muitas vezes O coração de Deus É que em muitos lugares Fazem reuniões Usando a desculpa De que é uma reunião De povo de Deus Mas lá Deus não manda Lá Deus não fala Lá quem fala É o líder Faz o que o povo quer Do jeito que quer Na hora que quer E ainda diz Que se reuniram Para falar Das coisas de Deus E que é povo de Deus Ora O povo de Deus Se reúne Em torno da lei De Deus Para aprender De Deus Por isso Nesta noite Há uma plena convicção Na minha alma Eu não sei Se é na tua Mas na minha alma Plena convicção Que aqui está Reunido O povo de Deus Porque todos nós Nos debruçaremos Para ouvirmos E aprendermos Da sua lei E quando nós temos A lei do Senhor Como norma De regra De fé É porque nós Pertencemos Ao povo De Deus E por isso Eu te pergunto Você é povo De Deus Aqui nessa noite Para isso Deus vai pedir Que Moisés Suba até o monte Para conversar Com Moisés Só que É tão importante O que Deus Vai fazer Que para criar Todo o mundo O universo Todo Deus leva Seis dias Mas Para Fazer as leis E passar ao povo É mais de Quarenta dias São períodos Alternados Que ultrapassam Quarenta dias De tão importante Que é para Deus As leis De tão importante Que é para Deus Falar com o seu povo E dirigí-los E guiá-los E é neste momento Que Israel Corre o risco De perder A característica De povo de Deus Por quê? Porque neste momento A Bíblia diz que Moisés Se ausenta Ele sobe até o monte Para ouvir As orientações De Deus E as leis Que Deus Estabeleceria E é neste momento Que chegamos No capítulo De número Trinta e dois Moisés Demora Para descer Moisés Demora Para voltar Para o povo E a ausência De Moisés Gera Muitas coisas Na mente Do povo Quando Moisés Demora Para falar Com o povo O povo Começa a ficar Com medo Alguns desorientados E outros Até pensando Que Moisés Não voltaria Aqui começa Uma série De problemas E um dos problemas Que acontece É que a ausência Ou na ausência De Moisés O povo Começa a criar Ídolos O povo Começa A fazer Para si Ídolos E isso É um perigo Porque a ausência De Moisés Fez o povo Pensar Que agora Não teria Alguém Para ser Interlocutor Ou para ser O oráculo Para ser Alguém Que fala Com Deus Pelos homens E que fala Com os homens Por Deus E eles agora Pensam Quem vai nos Representar Diante de Deus Porque Moisés Desculpe a expressão Chula Mas Moisés Percebe que o povo É um povo Folgado O que é um povo Folgado O povo Acostumou Ver Moisés Falando com Deus E já trazendo Tudo pronto Por quê? Porque na primeira Tentativa De Êxodo 20 Para falar com Deus Eles temeram Falar com Deus Porque ao chegar No pé do monte Perceberam Que para chegar Até Deus É através Da adoração Mas para permanecer No santo monte De Deus É através Da santificação E ninguém gosta De se santificar Porque se santificar Vai ter que abrir mão Dos meus interesses Em razão Dos interesses De Deus Eu vou ter que abrir mão Da minha vontade Para viver a vontade De Deus Moisés já estava Acostumado com o caminho Da santificação Porque quando Deus Deus fala com Moisés Pela primeira Pela primeira vez No monte Deus disse a Moisés Tira a sandália Dos teus pés Porque o lugar Que você está pisando É um lugar santo Moisés sabia Que sem santificação Que sem santificação Ninguém veria a Deus E por isso Ele se santificava Mas o povo Ficou mal acostumado O povo queria Que o seu líder maior Se santificasse Que o seu líder maior Orasse Jejuasse Se consagrasse Santificasse E investia tempo Na oração Para falar com Deus E depois trazia Tudo mastigado E o povo só ouvia Mas não precisava orar Porque Moisés orava Não precisava jejuar Porque Moisés jejuava Não precisava pagar preço Porque Moisés pagava E quando Moisés se ausenta O povo fica com medo Porque sabe que agora Quem vai ter que jejuar É Ele Sabe que quem agora Vai ter que orar É Ele Sabe quem que vai ter Santificar É Ele Aí o povo entra em desespero E diz para Arão Faz alguma coisa Para ficar entre nós E Deus Porque nós não damos conta De viver uma vida De santificação Que vergonha Para Israel Um povo que se diz Povo de Deus Mas não quer investir Tempo na oração Um povo que se diz Povo de Deus Mas não quer investir Tempo na consagração Um povo que se diz Povo de Deus Mas não quer investir Tempo na leitura Da Bíblia Não quer investir Tempo no jejum Mas nessa noite Eu vim dizer para você O teu líder É só um guia espiritual Mas ele não tem que Jejuar no teu lugar Orar no teu lugar Consagrar no teu lugar Quer chegar até Deus E ouvir a voz de Deus Jejua Ora Consagra Israel 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 É obstinado Porque Israel Pensa que Eles não precisam Se o líder faz Ele não precisa E isso Sobrecarrega o líder Porque Passa a ser Um fardo pesado Sobre os nossos ombros A pessoa Chega na gente Eu já vi Aqui não tem Estou contando um testemunho De Pousa Alegre Aqui Graças a Deus Faz um testemunho Lá de Pousa Alegre Para vocês aqui Lá em Pousa Alegre Às vezes você está lá Orando no final do culto Aí acaba a oração Chega alguém Pastor, o senhor não ora por mim Eu já orei no culto Já Mas pede uma segunda oração Não sei se tem A nega de Deus Quando a gente era criança A neguinha Vamos de novo A revanche Não sei se tem essa aí Pastor, ora por mim de novo Aí eu vou lá E oro o pastor Nemiz Aí acabo de orar E ele fala assim Pastor Deus não mostrou nada Para o senhor não 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 Dá a impressão Que a gente tem a obrigação De E eu já falo Não mostrou não 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 vi nada Aí ela Aí vai para a terceira vez Aí ela olha para a gente Faz o seguinte então pastor O que o senhor falar Eu vou entender Que é Deus que está falando comigo Nesse momento Ele não desiste De uma profeciazinha Ele quer de todo jeito Uma revelaçãozinha Por quê? Ficou mal acostumado Acha que quem tem que pagar preço Para ouvir Deus falar É o pastor Aí vem para a igreja Não precisa fazer nada Leva a vida a lavanter Vem para a igreja Lá em casa Faz do jeito que quer E a gente rala Que nem um Aí jejua Consagra Aí vem no culto O povo fica lá Olhando para a gente Dizendo Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver O que Deus falou Quer ouvir Deus falar? Jejua você Ore você Consagre você E sabe o que é pior O texto diz Que porque Moisés Demorou para vir O povo começou a fazer Ídolos Porque quando o pastor Não fala o que você Quer ouvir Aí você vai para Pode falar? Pode não? Aí você vai para a internet Deixa eu ver o que o Rafael Falcão Está falando lá Deixa eu ver o que o Eric Trovão Está falando lá Porque Não Entenda Se o teu pastor Não falou na hora Porque você acha que toda hora Tem que falar E quer ver um crente ficar bravo É quando a gente fala O que tem que falar O que a gente tem que falar? Irmão eu vou orar O povo chega em Moisés Diz como que a gente vai fazer E tal Diz vou subir no monte Que eu vou falar com Deus Já eu volto O povo ficou bravo Vai demorar demais Faz um bezerro aí Para nós Dar um jeito É isso aí A igreja Quando o pastor Não fala na hora Que eles querem Eles querem criar ídolos E aí eles se alimentam De 30 segundos Divide os rios Porque o pastor Não falou o que eles queriam Ou não falou na hora Que eles queriam Entenda Se o pastor Não falou o que você queria Na hora que você queria Porque ele ainda não recebeu A orientação de Deus Nós não somos obrigados A falar na hora que você quer Nós não temos que ter Uma palavra na hora Preciso agora pastor A pessoa liga para mim Pastor Me dá uma palavra Só um minuto querido Isso não existe Isso não existe Isso aí é preguiçoso Porque quem quer ouvir A voz de Deus Gasta tempo na oração 40 dias consagrando Para ouvir Deus falar 2 minutos E não 2 minutos Orando para ouvir Deus Falar o tempo todo Você está invertendo A lógica Aí o povo Vai e cria ídolo E o problema De criar ídolo Irmão É que você paga caro Ídolo não cobra barato Não O Arão diz Vocês não querem mais pastor Vocês querem ídolo Por quê? Porque o pastor não fala Na hora que eu quero O ídolo fala Na hora que eu quero Por que está cheio De pregador De internet Dizendo Manda um pix De tanto Porque é mais rápido Do que se chegar No pastor E o pastor dizer assim Para você Eu vou orar irmão Vou ver o que Deus vai falar Aí passa uma semana E aí pastor Deus falou Estou orando irmão Passa duas semanas Estou orando Ah poxa vida Toda vez que eu vou falar Com o pastor Uma coisa que ele fala Para mim Vou orar Ah toda vez Ué e vamos fazer o que? A gente não inventa Porque temos responsabilidade Com a igreja Nós não somos como os pregadores Que as vezes vem do nosso Puto prega e vai embora Não não Nós temos responsabilidade O que nós falar amanhã Você vai estar aqui de novo E nós temos a responsabilidade De honrar aquilo Que falamos usando o nome de Deus E por isso Nós não falamos todo o tempo E por isso Ah o fulano Toda vez que vem Revela Olha parece uma Fábrica de revelação Agora o meu pastor Parece que não é Que a gente não revela É que nós temos responsabilidade Com o que falamos A gente ora Deus nos orienta E as vezes A gente vai fazendo De um modo Que não fira todo mundo Porque as vezes Deus manda para nós Assim ó Entenda o seguinte O pregador Ele não é Deus não usa Ele usa o pregador É assim Deus mandou o pregador Fazer assim Deus não manda o pregador Fazer assim A forma Em que o pregador Passa para a igreja É de acordo com a sua Personalidade Agora o recado Que Deus manda É filtrado E aí é passado De acordo Com a sua personalidade Como que funciona Já viu que a pessoa Chega assim E marchando Diz assim Meu céu Assim diz o Senhor Aí a gente diz Isso aí Parece que acabou De sair do céu Estava lá sentado Do lado de Deus Ouviu e desceu Aí o outro Já chega dizendo Filho meu E a gente diz Não irmão As vezes o pastor Está pregando E o que Deus falou Para ele Ele está passando Para você E ele nem precisou Falar assim Diz o Senhor Servo meu Porque isso aí É do pregador Não quer dizer Que Deus lá no céu Falou assim Vai lá e fala Para ele Pisar fundo E bater o pé E dizer assim Diz Deus não manda Você fazer desse jeito Deus manda recado Deus fala com a gente Assim como se fosse A gente mesmo Conversando com a gente Você está ouvindo Daqui a pouco Deus começa a falar Falar Aí quem vai passar É você que decide A forma que vai passar Se você quiser Colocar um pouquinho Mais de emoção E dar uma pisadinha E dizer assim Diz o Senhor Tudo bem Não vou te desprezar Por causa disso Se eu recebo Eu recebo a profecia Como vinda de Deus Mas também Você não pode desprezar O pastor Quando ele está pregando Usando aquilo Que Deus falou com ele E com carinho Ele vai te alimentando Sem poder fazer Um jeito de te ferir Deus fala com a igreja Só que Nós estamos querendo Trocar pastores Por ídolos E isso é um perigo Porque Moisés Demorou Porque estava orando Buscando a Deus Ouvindo as suas orientações Olha o que o povo Vai dizer Versículo de número 1 Do capítulo 32 Olha aí alguém Êxodo Olha o que está dizendo O texto Mas vendo o povo Que Moisés Tardava em descer Do monte Ajuntou-se o povo Com Arão E disseram-lhe Levanta-se Faze-nos Deuses Que vão adiante De nós Porquanto A este Moisés Não é nem pastor mais Deixa eu dizer um negócio Para você O nível de intimidade Não pode atrapalhar No nível da autoridade Quem entendeu? Diga amém Amém Eu vou repetir Para você guardar O nível da intimidade Não pode atrapalhar No nível Da autoridade Os discípulos Andavam com Jesus Eles acostumaram Tanto Andar com Jesus Que eles olharam Para Jesus Como se fosse Alguém comum Como se fosse Mais um só Companheiro de ministério A ponto de Quando Jesus Está andando Sobre as águas Um olha para o outro E pensa em ser Qualquer coisa Menos Jesus Porque na mente Dele Eles começaram a pensar Não é possível Que Jesus Vai andar Sobre as águas Jesus Meu amigão Meu brother Jesus Deve ser um fantasma Aí Jesus Dá uma olhada Diz Não é possível Sou eu Aí o Pedro Diz O senhor manda eu ir aí Aí Jesus Diz Vem Aí o Pedro Vai Aí ele Tem toda aquela cena Senhor socorre Aí Jesus Pega ele pela mão Quando Jesus Chega Jesus olha Para o homem De pequena fé Agora se esse Tinha pequena fé E andou Com Jesus Imagina quem ficou Dentro do barco Imagina Sabe o que aconteceu? O nível de intimidade Atrapalhou no nível De autoridade E aí um olhou para o outro Quando Jesus chegou Dentro do barco E fez assim Quem é este? Que até O vento E o mar Lhe obedece Quem é esse? É o que está com eles Andando todo dia Não é porque o pastor Anda com você Caminha com você Rir com você Brinca Com você Que a autoridade dele Diminuiu Ele não é este Moisés Ele continua sendo Moisés O oráculo de Deus Porque as pessoas Confundem muito isso E por isso Muitas vezes Perde a companhia Do seu líder maior Porque vai chegando Uma hora que a gente Vai se fechando Tanto A gente fica com medo De se relacionar E por quê? Porque a intimidade Parece que atrapalha No nível de Autoridade A este Moisés Que este Moisés Ele continua sendo Oráculo de Deus Quem é este? Que até o vento Quem é este? É Jesus Entenda O caminhar junto Não é para diminuir A autoridade É só para você entender Que Deus te deu O privilégio De caminhar ao lado De alguém Que tem a autoridade Diante de Deus Teu pastor Só é teu amigo Porque é teu pastor E não é teu pastor Porque é teu amigo Quem está entendendo Diga amém Eu disse esses dias Em uma reunião De obreiro Nossa lá Porque uma pessoa Ficou chateada comigo Porque depois que Que foi embora Para um outro ministério Numa outra cidade Eu não consegui mais Manter aquele mesmo nível De contato Aí disse o pastor Quando eu estava com ele Andava Ele me amava Ele agora nem fala mais comigo Não é Eu não sou teu amigo Eu não sou teu pastor Porque sou teu amigo Eu sou teu amigo Porque sou teu pastor Porque eu tenho que focar Nas minhas ovelhas Eu tenho que focar No meu povo Saiu já não é mais Na minha autoridade espiritual Eu tenho que cuidar De quem está perto Então eu sou amigo De quem está comigo Todo dia Se não estiver comigo Não tem como ter amizade As pessoas Elas não entendem isso E as vezes Ficam tentando criar as coisas Entenda o seguinte Relacionamento entre líder e igreja Sempre vai funcionar assim Primeiro ponto Eu não falo toda hora Eu só falo quando Deus manda eu falar Segundo ponto O relacionamento de intimidade Não pode atrapalhar o nível de autoridade Quando precisar exercer a autoridade Você não pode olhar Dizendo Mas Moisés O brother meu Não, 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 não Não é este Moisés É Moisés É Moisés É aquele que Deus chamou Para conduzir o seu povo Aí começaram a criar ídolos Meu Deus Meu Deus E fabricar ídolo é caro Irmãos Você não faz ideia Eu tenho certeza Que o pastor Nemias Igual eu Sem a gente querer Porque não é intencional Sem a gente querer A gente já fabricou muito ídolo Já Não entendi pastor A pessoa vem aqui Simples Humilde Canta Prega E a gente vai Ajuda ele Ajuda ela Leva lá na congregação Leva lá Aí a pessoa vai crescendo De mil passa a dez mil seguidores Dez mil seguidores Aí vai indo Daqui a pouco você liga e diz Dez mil real Fale com a minha assessora Quem fabricou esse ídolo? Foi nós irmão E com que dinheiro Esses ídolos subsigem? Hã? Quem é o dinheiro Que mantém esses ídolos? É o nosso irmão Não dá o que eles pedem Para ver se no outro dia Eles ainda são ídolos No outro dia Estão querendo oferta Até para cantar em culto fúnebre É ou não é? Sim ou não? É irmão Camarada não é nada Dez você vai lá e Deus usa ele A gente vai ajudando ele Daqui a pouco ele está lá Pai do Senhor Pastor Fala meu Deus Mas não é esse o Zezinho Que pregava aqui No nosso culto Da tarde da bênção? Diz agora não Agora Irmão A gente tem fabricado ídolos E manter ídolos Custa caro Mas sabe o que é engraçado Nisso tudo? É que às vezes a igreja Prefere um ídolo Do que Moisés Se o pastor Nemias Colocar aqui Eu vou pregar Quatro Segunda Terça Quatro Vou falar Se eu lá na igreja Lá na igreja Vou pregar Dois meses Só eu O povo até vai Porque se a gente não for Depois a gente tira o dirigente da congregação Estou brincando Mas 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 Você falar Vai estar aqui Ô A irmã Fala uma aí Guilherme O Guilherme ficou com medo Agora Está gravando Está na mente Na ponta da língua Aí ele não fala Aí o povo vem O povo vem Chega mais cedo Para marcar lugar É Sabe o que é isso irmão? Idolatria Isso não é culto A divindade É culto A personalidade Porque a gente Chega num nível Tão sério Que a gente Começa a perguntar Quem prega hoje? O dia que você Chegar nesse nível Aceita Jesus No próximo culto Com urgência Para ir morar no céu Quem canta hoje? Quem prega hoje? Quem vai hoje? Então você não veio adorar a Deus Você veio aqui adorar a personalidade de alguém Mas o verdadeiro culto não é este E sabe pastor o que é triste? É que muitas igrejas hoje neopentecostais Aderiram a esse formato de culto E as pessoas Tratam o pastor Como se fosse um brother No mesmo nível Para começar Já tira ele De uma posição De honra Porque isso aqui É uma posição de honra E é bíblico Isso aqui não foi inventado Na cabeça de um líder Numa outra oportunidade Se eu tiver Depois do que eu estou falando aqui Porque eu estou Estou sendo muito ousado Hoje Aí se me der mais outra Eu volto Mas entenda isso aqui Não é invenção Nossa não Mas daí os camaradas Para aparecer Gente legal Gente boa Vamos sentar todo mundo lá embaixo Porque nós somos do mesmo nível Temos o mesmo jeito E vamos fazer o seguinte Apaga tudo Vamos fazer um negócio legal Bacana E aí Sabe por que Que muitas pessoas Preferem ir congregar com Arão Do que ficar na igreja de Moisés Porque no culto de Arão Não tem púlpito Tem palco Mas no culto de Moisés Ainda é altar Sabe por que Que eles preferem O culto de Arão E não de Moisés Porque no culto de Arão Não tem profeta Tem artista Mas no culto de Moisés É profeta Quem assume o altar Sabe por que No culto de Arão Eles gostam de ir E não no culto de Moisés Porque no culto de Arão Não é adoradores Que estão lá São plateia Que assistem culto Mas no culto de Moisés São adoradores Que adoram Em espírito E em verdade No culto de Arão No lugar de sacrifício Tem festa Mas no culto de Moisés A gente vem pra se sacrificar Como um sacrifício vivo Diante de Deus Sabe por que O povo Às vezes Prefere Arão Do que Moisés Porque Arão Ouve a voz Do povo Mas Moisés Ouve a voz De Deus O Arão Faz o que O povo gosta Mas Moisés Faz aquilo Que Deus gosta Arão Faz o povo Folgar-se Moisés Faz o povo Refletir Nos seus erros E mudar E por isso Eu prefiro Porque no culto de Arão Todos serão repreendidos E alguns morrerão Mas no culto de Moisés O céu se abrirá E Deus revelará A sua glória Eu sei que não é nosso costume Mas já faz 30 minutos Que eu estou pregando E até agora Eu não pedi isso pra você Faça isso Por gentileza Pergunta pra pessoa Que está do seu lado Você congrega Na igreja de Arão Ou de Moisés Pergunta Pergunta pra ele assim Qual culto é melhor O de Arão Ou de Moisés Às vezes Às vezes eles acham Que a gente é chato Porque a gente pega pesado Aí chega na gente E se passou Acho que o meu tempo Passou Acho que Meu tempo acabou Aqui é nada Aqui você não aguenta O culto de Moisés No culto de Moisés É o seguinte Alimpai as mãos Os pecadores E voz de ânimo Dobre Pastor Mas por que Moisés pega tão pesado É porque você não sabe Como que Deus Falou com ele Você só está ouvindo ele Mas se você for ouvir Deus falar direto Você fica mais assustado ainda Porque Deus chegou Disse o povo É obstinado Moisés Ele repete quatro vezes A palavra obstinado Será que Deus estava Com vontade de pegar o porro Deus olha Pô Moisés Eles são obstinados Tá bom senhor Já ouvi Não mas só mais uma vez Moisés Eles são obstinados Moisés Entendi senhor Entendi Moisés Não sei se eu já te falei Mas esse povo É um povo E o que é obstinado Pastor É a pessoa que tem Paixão no coração Pelas suas próprias soluções Mesmo sabendo Que a solução É errada Mas é a solução Que ele quer Irmão Então por que você vai Perguntar para o pastor A opinião Se você já tem a sua É para fazer nós de bobo É Pastor Eu estou querendo Namorar a Ranunfa E não sei O que o senhor me fala Sobre ela Eu sei que ela mata aula Para ir Para o barzinho E tal Na facul Mas Mas sabe Pastor 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 Eu gosto Eu gosto tanto dela Aí o pastor Fala para ele Não faz isso Meu filho No outro dia Ele sai da igreja Mas fica com a Ranunfa Então por que foi Perguntar para a gente Se você é um obstinado Se você é uma obstinada Pastor Troca de emprego Ou não Não filho Permanece nesse mesmo emprego Aí No outro dia Aparece no status dele Emprego novo Por que Porque é obstinado Deus está dizendo para Moisés Esse povo é obstinado Moisés Não adianta o que você fala Não adianta o que eu falo Eles seguem o desejo Do seu coração Nós vivemos numa geração De um povo obstinado Que não ouve mais O conselho do pastor Que não atenta mais Para as orientações do pastor Faz o que quer Do jeito que quer Na hora que quer Mas Deus está levantando um povo No meio de outro povo Que ainda considera Moisés Que ainda ouve a voz do seu líder Que segue as instruções do seu líder Porque Deus não nos colocou Só de enfeite Não Deus nos colocou Como coluna Deus nos levantou Se Deus quisesse Falar com a igreja Diretamente E desprezar o seu líder As sete cartas As igrejas da Ásia Seria falada direto Para elas Mas Deus fez questão De dizer ao anjo Da igreja Ao anjo Da igreja Ao anjo Da igreja Se ele quiser Passar para a igreja Ele passa Mas passa Para o anjo Da igreja Deus respeita Mais autoridade Do que você Às vezes Porque Deus Colocou alguém Deus respeita Esse alguém Que ele mesmo Colocou Mas às vezes Nós desrespeitamos Os nossos líderes Mas que Deus Tenha misericórdia De nós Nessa noite E que voltemos A respeitar Autoridade espiritual Isso não saiu de moda E nunca sairá de moda Pode vir anos e anos Passar séculos e séculos A autoridade Ela não muda Ela tem que ser respeitada A tecnologia Pode avançar A globalização Pode evoluir De todas as formas Mas a autoridade Que Deus estabeleceu Precisa ser respeitada Quando eu respeito A autoridade As bênçãos de Deus Me alcançam Quem está me ouvindo Diga amém Amém E é nesse momento Que Deus estabelece Três coisas com Moisés Quantas coisas? Três Deus vai provar Moisés O povo peca Tudo acontece Nós vamos pular Alguns pedaços aqui Da instrução Mas Aí Moisés Está lá no monte Deus diz Desce lá Desce lá Porque o povo obstinado Está fazendo deuses E está idolatrando Virou uma coisa de doido lá Desce lá Resolve isso aí pra nós Moisés desce Todos nós conhecemos a história Mas aí Deus vai bater um papo Com Moisés Nessa conversa Que Deus tem com Moisés Deus propõe três coisas Pra Moisés Mas Deus não queria De fato Que isso acontecesse Deus estava Provando Moisés Porque a prova Não é pra Deus Descobrir quem você é A prova É pra você Descobrir quem você é Porque Deus já sabe Quem você é Deus não te prova Pra ele descobrir Quem você é Dizer Não sabia que ele ia se comportar Assim nessa prova Não Deus já sabe O resultado da prova A prova ela existe Pra que você descubra Quem você é O Pedro disse Eu nunca vou te negar Jesus disse Vai te provar Ele disse Não, nunca Nem até a morte No final Ele disse Poxa Eu achava que ia tirar dez Repetir Mas Jesus já sabia Sim ou não? Porque a prova Não é pra Deus me conhecer A prova é pra você Se conhecer E Deus vai provar Moisés E a primeira prova De Deus com Moisés Está No capítulo de número 32 E o versículo de número 9 Deus vai propor pra Moisés o seguinte Deus vai dizer pra Moisés o seguinte Vamos fazer o seguinte Esse povo obstinado Eu Eu vou pegar esse povo obstinado E eu vou matar todo mundo Vou acabar com esse povo E de ti Eu vou levantar uma nova nação Tudo da tua descendência Tudo da tua genética Tudo do teu jeito E esse povo obstinado Esse povo que não obedece o que você fala Esse povo que não ouve as suas instruções Esse povo que não para Para obedecer o que você fala Vou matar tudo E você vai ter um povo só que te obedece Um povo só que te ouve Um povo que é da tua descendência E eu farei o teu nome grande E todos vão saber quem é Moisés No mundo inteiro A proposta boa O senhor não Já pensou se Deus pega eu num dia mau E fala pra mim assim Rafael Tudo aquele povo que não te obedece Que te dá um trabalho Rapaz Que te enche a paciência Que fica falando mal de ser no Whatsapp Que fala mal de ser Que manda mensagem Senhor Faça a tua vontade Não dá vontade Aí Deus olha pra Moisés E diz Moisés vamos fazer isso Combinado Moisés Aí Moisés Calma aí senhor Deixa eu ouvir direito O senhor disse que o senhor vai matar Todo esse povo O povo que o senhor está falando É o povo que eu estou pastoreando Que o senhor me colocou Sim Moisés E o meu nome vai ser grande Todo mundo vai me conhecer E de mim vai nascer uma nova nação Mas a nação Que veio de Abraão Isaac e Jacó Tudinho Matar tudinho Ele diz Senhor A proposta não é ruim não Mas deixa eu falar um negócio pro senhor O que as nações Inimigas Falarão a respeito Do teu nome Eles vão dizer Que o senhor trouxe este povo Pra matá-los no deserto O que os egípcios dirão? O que os nossos inimigos dirão? Senhor O povo inimigo Vai falar mal do teu nome Vai dizer que o senhor é um Deus ruim Que o senhor é um Deus injusto Que o senhor é um Deus que mata Senhor Se for pra o meu nome ficar bem Mas o teu nome fica mal Deixa eu continuar com esse povo do mesmo jeito Mas Que o teu nome seja preservado Eu acho que alguém aqui entendeu Se pra eu crescer For necessário O nome de Deus ser exposto Me deixa no mesmo lugar Se aquela vaga de emprego For acontecer Mas ser desprezado Ou corrompido O nome de Deus Então eu não quero Se pra eu conquistar este cargo Na parte secular Eu ter que expor o nome de Deus Ou envergonhar o nome de Deus Eu não quero Se for pra constituir alguma coisa Prejudicar o nome de Deus Eu não quero Mas você vai ser grande Não quero Mas você vai ser o maior Eu não quero Mas eu vou fazer de você Eu não quero Só vai ter gente legal do teu lado Eu não quero Se for pra desprezar o teu nome Envergonhar o teu nome Eu prefiro ficar do jeito que está Mas o teu nome precisa continuar sendo glorificado Eu vim aqui te fazer uma pergunta Qual nome é mais importante O teu ou o de Deus O teu ou o de Deus O teu ou o de Deus O salmista no salmo 115 O salmista no salmo 115 disse Não a nós Senhor Não a nós Mas ao teu precioso nome Ao teu nome A preocupação de Moisés é com o nome de Deus Todos nós conhecemos Mas porque faz parte do contexto Do que nós estamos falando Só pra você se lembrar Lembra do cerco de Samaria Em 2 Reis capítulo 6 Lembrou ou não? Quem lembra desse texto aí? Lembrou? Tá Tá lá cercado Fecharam as fontes Impediram o povo de plantar De semear O povo está passando fome 2 Reis diz que o povo Estava trocando A comida Por coisas Que eram terríveis Cabeça de jumento Esterco de pombo Algumas mães praticando canibalismo Pensa numa loucura que estava Samaria Difícil ou não? Estava difícil demais Só que A Bíblia diz que Os inimigos tentam invadir Samaria E nunca conseguem Porque Deus sempre fala com Eliseu E Eliseu fala com o rei E o rei vai tampando as brechas E eles não conseguem Invadir ou romper o bloqueio Que era feito Até que um dia A Bíblia vai dizer Que os inimigos chegaram Até onde estava Eliseu E todos nós conhecemos a história O servo diz Senhor, Senhor Está cercado de carros Abre o olho do moço Para ele ver Aí quando ele viu Viu carros e cavalos de fogo O exército de Deus Em volta do exército inimigo E aí Eliseu diz Senhor, segue o olho deles Deixa eu fazer uma estratégia aqui Que acabou de vir no meu coração Diz, vamos embora Aí chamou eles Vocês estão procurando quem? Eliseu diz Vem, me segue Que eu vou mostrar onde ele está Aí leva os soldados inimigos da Síria Dentro de Samaria O rei Quando vê o exército lá dentro Ele olha E dá uma olhada para Eliseu E diz Meu Senhor E dependendo da sua tradução Ele usa a expressão Meu Pai Meu Pai Eliseu Deus hoje colocou Os nossos inimigos Diante de nós Vamos matar e eliminar eles Nós vencemos a guerra E voltamos a vida normal E vai ser uma benção Eliseu diz Não, ninguém vai matar ninguém Hoje que não Eliseu diz Senhor, abre os olhos deles Quando abriu os olhos deles Estavam cercados Do exército de Samaria Ele diz Morremos, acabou Acabou Aí Eliseu olhou para alguns E disse assim Vai lá e serve para eles Pão e água Olhando para eles Acho que ele não entendeu Nós estamos comendo Cabeça de jumento E esterco de pomba E ontem ficamos sabendo Que tinha uma mulher Comendo o próprio filho E ele estava pedindo Para dar pão e água Mas irmão O povo quando obedece A voz do líder É diferente Eu não sei o que eles fizeram Onde eles arranjaram Mas a Bíblia diz que eles fizeram Um banquete Eliseu falou para eles Dar pão e água Eles deram um Banquete Pensa Tinha requeijão Tinha manteiga Daquelas boas mesmo Sabe Pão de queijo Cafézinho Daquele bem Coado na hora Pensa Serviu o melhor E os inimigos Estão comendo aquilo lá E olhando para um lado Olhando para o outro E pensando Faz um ano E quatro meses Que eu deixei esse povo fechado Sem plantar Sem água Sem nada E eles estão me dando Banquete De onde eles conseguiram isso? Os soldados inimigos Não olham para o outro Dizem Não é possível Será que o Deus deles Que manteve eles desse jeito Todo esse tempo? E ficaram com tanto medo Da cena que eles viram Dizem que eles saíram Foram embora E até hoje Não entraram mais tropas Da Síria Eles foram embora E dizendo um para o outro Dizendo assim Não é possível Todo mundo Era para estar tudo Mal Era para estar acabando Com tudo Mas eles têm Sabe o que é isso ou não? Sabe o que é isso? É preservar o nome de Deus Isso é preservar O nome de Deus Eles estavam com dificuldade Sim ou não? Estavam com fome Sim ou não? Parecia eu e a minha irmã Quando os pastores Iam lá na minha casa Eu sou filho de missionário E às vezes nós Estava lá Na missão E o pastor presidente Uma vez Cada dois anos Três anos Ele aparecia lá Ele avisava o meu pai Eu vou lá E nós Estava comendo batata Seis meses seguidos Batata no almoço Batata na janta Purê de batata Batata frita Batata assada Batata cozida Batata Batata com batata 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 Mas quando o pastor Ia lá Não sei onde meu pai arrumava Mas ele dava um jeito De emprestar o dinheiro De alguém Ia lá e falava Vai lá no bar lá Do Didier E compra lá Um quilo de carne Eu ia lá e comprava E não sei se ainda tem Sei porque eu nunca mais fui Agora quem vai é a Fernanda Mas na época a gente tinha que falar assim Passa um amaciador duas vezes Porque era colchão dura a carne Aí passa um amaciador duas vezes A gente ficava lá conferindo o açougueiro Passava um Falta um Aí tem que passar mais uma vez Aí passava E chegava em casa Minha mãe ainda tinha aquele martelinho Assim Aí batia mais um pouco ainda Pra ficar maior né Que daí dá aquela Aí colocava na mesa Aí o pastor O pastor nunca ia sozinho Ele ia com a comitiva Chega Comitiva Essas comitivas aí Não é fácil não Uma comitiva Assim mais ou menos Aí Chegava lá Eu com a minha irmã Nós contava Quantas pessoas Tinha na mesa Aí tinha às vezes Seis Sete E nós contava Quantos bifes tinha Aí tinha lá Oito Nove Aí o cara Ficava na alegria Pensava Cada um vai pegar um Vai sobrar um Pra nós Oh irmão Mas a comitiva Era do pastor Nemias O Isaías Já era Aí chegava na hora Irmão O pastor Comia O pastor Ele já é saudosa Memória Mas ele comia Tão bem Que ele amava A comida da minha mãe Aí ele comia 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 Aí ele Olhava e falava Irmã Isso Está tão bom E eu vou repetir Irmão Eu com a minha irmã Lá no canto Mas nós ficávamos Tristes Porque ele pegava o garfo E enfiava no último bife Que tinha Ei Nós precisamos Preservar o nome de Deus Às vezes nós estamos vivendo O nosso pior momento Mas não deixa o inimigo Saber não Porque se ele souber Se o mundo lá fora souber Porque tem gente Que conta para o vizinho Conta para todo mundo Os problemas que está tendo Dentro de casa Não, não filho Faz isso não Dê banquete O nome de Deus Tem que ser preservado O nome de Deus Tem que ser preservado Porque senão a pessoa diz Oh, o que adianta ser crente Só vive na miséria O que adianta ser servo de Deus Só come cabeça de jumento E esterco de pombo E pratica canibalismo Mas quando eles chegaram lá Eles não viram alguém Comendo cabeça de jumento Eles não viram alguém Comendo esterco de pombo Eles não viram alguém Praticando canibalismo Quando eles chegaram lá Eles viram um banquete Eles ficaram assustados Dizendo Deus deles é poderoso Porque depois de um ano E quatro meses Tem banquete Para dar para os outros Não vamos entrar aqui Mas não deixa para lá Essa guerra Que essa guerra A gente não vença Mas quando eles estão saindo Lá na frente Eliseu olhou para o povo Que estava tudo lá triste Dizendo Acabou com o restinho do estoque Eliseu olha e diz Amanhã Por essas mesmas horas A verão Na oração do Pai nosso Eu aprendo duas coisas A primeira é Que Ele é meu Pai Mas se eu tenho o privilégio De chamar Deus de Pai Eu tenho a responsabilidade De santificar o Seu nome Quem tem o privilégio De chamar Deus de Pai Tem que ter a responsabilidade De preservar o Teu nome Preservar o Teu nome Haja o que houver Defenda o nome de Deus E Deus te honrará Aleluia Segundo Desses oito minutos Eu vou encerrar agora aqui Olha Quem entendeu até aqui Diga amém Aí Deus disse Ok Moisés Não vou matar ninguém não Esquece esse negócio Diz Moisés Mas só mais uma coisa Diz o que Senhor Capítulo de número 33 E o versículo 1 Olha o que Deus vai propor Para Moisés Deus vai dizer para Moisés O seguinte Vamos fazer o seguinte Então Moisés Sabe a terra Que eu jurei Sabe a promessa Que eu fiz A terra Que eu prometi Eu vou cumprir Toda a promessa Que eu fiz Vocês vão entrar Vão entrar na terra Que eu prometi Para Abraão Não vou quebrar a promessa Então a primeira coisa Deus disse assim Eu vou cumprir todas as É bom isso ou não? Quem quer que Deus Cumpra todas as promessas? Primeiro Deus disse Eu vou cumprir todas as promessas Segundo Deus disse Eu vou Enviar um anjo Diante de ti Eita Irmão Um anjo Matou 185 mil Foi ou não foi? Aí Deus está dizendo Para Moisés Eu vou mandar um Irmão Imagina você andando Com um anjo Consegue imaginar ou não? Alguém está andando Lá na Na contramão Daí chega e Quase bate no teu carro Ao invés de você buzinar Você só dá uma olhada Para ele Dá uma olhada Para o anjo do lado E faz assim Cuida Alguém mexer com você Você só dá Anjo Anjo É bom ou não é? Deus está dizendo assim Eu vou cumprir minhas promessas Você terá uma companhia espiritual O tempo todo Maravilhoso ou não? Terceiro Aí ele diz assim E eu vou lançar De diante de ti Quer dizer Eu vou expulsar De perto de ti Todos os teus inimigos Os cananeus Amorreus Eteus Efeus 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 Eu vou expulsar tudo Você não vai ter mais inimigo Ô irmão Que coisa maravilhosa Deus cumpri todas as promessas Você ter uma companhia espiritual E acabar os inimigos Não é tudo que a gente quer? Sim ou não? Não é maravilhoso? Onde você está indo? Para tudo que Deus prometeu Ele falou que vai cumprir Quem está do teu lado? Uma companhia espiritual E os seus inimigos? Não tem mais Acabou Não tem mais inimigo Deus destruiu todos Glória a Deus Aleluia É maravilhoso Sim ou não? Porém Aí Deus termina Aí Deus disse Só tem uma coisa Eu Não irei Moisés Vamos combinar o seguinte Cumpro todas as promessas Companhia espiritual Não tem mais inimigo Só um detalhezinho pequeno Que não é nada Moisés Eu não vou O senhor O senhor está bom O senhor não quer ir Fazer o que? Não vamos ficar brigando não Foi assim? Moisés parou e fez Deixa eu somar senhor Cumpri todas as promessas Companhia espiritual Não tem mais inimigos Mas o senhor Mas o senhor não vai Ele disse Isso mesmo Fechado? Ele disse Não Se o senhor As vezes Deus não nos prova As vezes Deus não nos prova na escassez Deus nos prova na sobra As vezes Deus não nos prova na crise Deus nos prova na prosperidade Se você tiver tudo o que você quer Você ainda quer Deus? Se Deus te der tudo o que você deseja Você ainda quer ele? Moisés parou e olhou e disse Senhor Oh, aleluia Aleluia Vamos fazer o seguinte então senhor O que Moisés? O senhor não precisa cumprir promessa nenhuma Eu quero a tua presença Vamos fazer o seguinte senhor Eu não preciso de companhia espiritual nenhuma Eu quero a tua presença Vamos fazer o seguinte senhor Deixa eu ralar na mão desses inimigos fofoqueiros O tempo todo tentando destruir minha vida Mas eu prefiro continuar sentindo a tua presença Aí Deus Aí Deus olha para ele E diz para ele Então vamos fazer o seguinte Versículo 14 E eu encerro Ele diz Vamos fazer o seguinte Cadê o versículo 14? Capítulo 33 Coloca para nós Irá a minha presença com quem? Com quem? Para te fazer? Deus disse Então fica tranquilo A minha presença irá com? Está bom ou não está bom? Mas Moisés é igual o pastor Neemias Moisés disse Comigo não senhor Porque se eu sair desse culto hoje senhor E a tua presença for só comigo E eu não tiver a certeza De que outros também tem Não valeu de nada senhor Próximo versículo Versículo de número 15 Ele diz não senhor Não é comigo não Se a tua presença não for conosco Eu não fico contente em sair daqui levando a presença Mas com a sensação de que tem alguns que aqui entraram Saíram sem a presença Eu quero ser o intercessor por sua vida nessa noite E dizer para você Nós todos sairemos daqui Levando a presença de Deus Você quer divulgar o seu evento? Sua igreja com um vídeo como esse? Vem aí Vem aí Em Depostes 2023 No Ministério A colheita internacional Com o tema Não deixe a chama se apagar Levante-se e prepare-se Um noivo Um noivo vem Preletores Pastor Diego de Oliveira Então acesse agora Aguiaproduções.com Que vem ser águia E aí Não deixe akindura E aí 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 E aí